A hora marcada e depois da atuação de Jesse J, Katy Perry subiu este sábado ao Paco daquele que é considerado, abre aspas, maior palco de música e entretenimento, fecha aspas, do mundo, o rock em Rio Lisboa. Veja, o estilo dos famosos no último dia do festival. Apesar de ter sido um dos maiores espetáculos de som, luzes e pirotécnica desta oitava edição do Festival do Parque da Bela Vista, nem tudo correu bem durante a performance da norte-americana. Em, abre aspas, Shine editou T-R-Y-T-H-M, fecha aspas, um dos principais êxitos da cantora, o microfone deixou de emitir qualquer tipo de som na primeira metade da música, não se ouvido nada para além do coro. Katy Perry chegou mesmo a ser apupada e assobiada durante quase um minuto, tempo em que, por muito que cantasse, os milhares que assistiram não conseguiram ouvir nenhuma parte do lírico, B-R, de realçar também a fadiga da intérprete de, abre aspas, F-I-R-E-W-O-R-K, fecha aspas. Foi em Lisboa que a neta de portugueses iniciou o encerramento da sua última digressão, abre aspas, W-I-T-H-L-E-S, fecha aspas, que conta já com mais de 90 datas realizadas. Fotos, B-R e reprodução Instagram.